Olá, boa tarde, queremos novamente trazer para vocês as informações que diariamente estamos levando sobre a situação do coronavírus aqui na nossa cidade e também na nossa região, porque como já foi amplamente divulgado e também mencionado para vocês, nós buscamos através da união dos municípios, nos fortalecermos e termos uma estrutura muito melhor para podermos atender cada pessoa que precisar, cada pessoa que vier nos buscar. Eu passo agora então a palavra para o nosso secretário da Saúde, a Lígia, que nos estará trazendo informações a respeito da situação na área da saúde e depois eu quero também ainda falar sobre a renovação do decreto do nosso governador de mais sete dias de quarentena. Olá, boa tarde. Então, atualizando os nossos dados, nosso boletim de hoje, então, nós temos dois casos suspeitos aguardando o resultado de exame e oito casos descartados, né, que nós já recebemos o resultado. Também lembrando que nós retomamos hoje a vacinação contra influenza, então estamos com as quatro unidades escolares e o ESF do Runderval realizando a vacinação para os idosos e trabalhadores de saúde. As unidades de saúde também já iniciaram o atendimento dos usuários acamados, então, desses idosos acamados realizando a vacinação nas suas residências. Então, assim que a gente tiver novas notícias com relação à vacinação, a gente também vai estar publicando aqui nos sites da Prefeitura e nas redes sociais. Também quero colocar, como já foi divulgado pelo hospital, que estamos ampliando o atendimento médico, então, no período da noite, para dois médicos, então, agora 24 horas, pensando já no futuro em que a gente terá mais atendimentos. Esperamos que isso não ocorra, mas a gente tem que estar preparado para um aumento aí dos atendimentos com relação ao COVID. Também colocar que estamos buscando para o hospital uma tenda para que eles tenham uma triagem dos pacientes fora da atual recepção, para que não tenha ali um cruzamento de pacientes que vão para um outro tipo de atendimento e não para um atendimento de suspeita de coronavírus, de alguma síndrome gripal. Então, o município já deu o início dessa negociação, dessa conversa com o hospital e estamos agora na busca dessa montagem aí, dessa tenda para a triagem dos pacientes. Também quero colocar que o nosso teleatendimento continua funcionando, temos três números de telefone, só que nós vamos fazer uma alteração a partir de amanhã. Como estamos tendo uma baixa procura de ligações, ou até mesmo nenhuma ligação após as 16 horas, ou mensagens pelo WhatsApp, resolvemos alterar o horário do atendimento. Então, a partir de amanhã faremos o atendimento das 7h30 às 17h, no teleatendimento, naqueles três números de telefone. E se percebermos que começou a ter nova procura, mais demanda de ligações, faremos uma nova mudança. Mas, para que a gente não tenha um gasto aí de hora extra, desnecessário de funcionários, pensando que poderemos passar aí por um momento também de crise econômica, que temos que pensar no dinheiro público, e como realmente não estamos tendo ligação nesses horários, resolvemos reduzir para 17h. Mas, como eu já coloquei, se a gente perceber uma nova procura, um aumento das ligações e da procura pelo WhatsApp, nós voltamos ao horário anterior. Ainda também, por essa baixa demanda, não estamos fazendo esse teleatendimento aos sábados e domingos. A gente até veio um fim de semana para avaliar se tinha mensagens ou não, e como temos a demanda baixa, também não abrimos nesses dias. Então, a partir de amanhã, 1º de abril, o teleatendimento vai funcionar das 7h30 às 17h. Então, era isso que a Secretaria de Saúde tinha para colocar de novidades no dia de hoje. Eu também quero até colocar para vocês, antes de entrar na sobrecação do decreto, talvez muitos até nos perguntam, mas por que tantas ações, se nós só tivemos um caso, tivemos suspeitos mais 6 ou 7, qual é, e esse é um fator extremamente positivo ao nosso lado, todos nós sabemos que o coronavírus está aí, que vai chegar. Qual é a vantagem que nós aqui no Brasil temos? Nós estamos tendo tempo para nos preparar, para não sermos pegos de surpresa. E uma vez que, quanto mais nós estivermos preparados, com uma estrutura de suporte, todas as ações que estão sendo tomadas, e principalmente já olhando o comportamento que está tendo em outros países, ou não comportamento em outros países, para que nós possamos enfrentá-lo de frente, para que nós possamos enfrentá-lo seguros, de que nós temos uma retaguarda. Então, por isso, tantas ações que nós estamos fazendo, para que possamos, numa eventualidade, estarmos preparados e não sermos pegos de surpresa. E eu também quero conversar com vocês, porque fui muito questionado, desde domingo, desde, e mesmo ontem ainda, e hoje também, sobre a renovação do decreto do governo do Estado, sobre a ampliação, ou seja, a continuidade de mais sete dias de isolamento, onde praticamente todas as atividades de comércio ficam suspensas, de serviços ficam suspensas, e as indústrias, com uma redução de 50% da sua força de trabalho. Eu tenho que explicar, porque muitas pessoas perguntam, mas onde vai fazer, como é que vai ficar, e assim por diante. E a mesma pergunta que se fazem para os meus amigos prefeitos. Ele é um decreto do governo do Estado. Eu não tenho, como prefeito, poder para ir contra esse decreto. Eu posso, sim, fazer coisas mais restritivas, mas não menos. O próprio Ministério Público já nos deu uma orientação, mesmo no domingo, antes do decreto ser publicado. Ele foi publicado no final do dia de ontem, esse decreto. Mas no domingo, o Ministério Público já nos orientou, mandou uma nota para todos os prefeitos, através da FECAM, que quem descumprisse estaria sujeito a ações na justiça e respondendo por crime. Então, só para vocês terem uma noção, e eu não quero aqui questionar, não quero dizer, ah, mas se vocês tivessem poder, vocês fariam diferente. Cada um tem seu entendimento. E eu, particularmente, em alguns momentos também fico em dúvida, porque nós estamos enfrentando um problema que é a saúde, esse isolamento nos ajuda bastante, mas nós também estamos tendo e vamos ter muito mais acentuado ainda uma crise econômica financeira, e que temos que enfrentar. Um comércio fechado, as indústrias trabalhando na metade da sua capacidade, e mesmo o comércio não vendendo, a indústria não tem o que produzir. Então, cada um pode perceber para onde estamos caminhando. Mas, nós precisamos, sim, ouvir as orientações que a área da saúde nos passa para que possamos, seguros, buscando a melhor alternativa. Pode ser que temos opiniões diferentes, e isso é normal, mas a grande maioria acaba nos orientando que a grande vacina para o coronavírus são essas medidas que estão sendo tomadas. O isolamento, eu manter o distanciamento das pessoas, eu procurar não cumprimentar as pessoas com... estendendo a mão, abraçando, dando beijo, e acima de tudo, lavarmos bem as nossas mãos. Praticamente, talvez você esteja percebendo, todos os dias nós falamos essa questão. Porque isso é fundamental. Se cada um se atentar bem para essas situações, nós podemos ficar muito mais tranquilos. porque, com certeza, teremos menos ações para tomar depois, para tentar corrigir e salvar a vida das pessoas. Então, por isso, gostaria de deixar muito claro, que por mais que, às vezes, as pessoas nos cobram, por mais que as pessoas esperam de nós ações diferentes dessas, que vêm do Estado, nós, por força de lei, não podemos fazer. Ou seja, se eventualmente eu decretasse aqui que o comércio, os serviços, ou enfim, tudo poderia voltar ao normal, com certeza, talvez no mesmo dia, já seria cassado esse decreto, e eu estaria respondendo ações na justiça, podendo até, criminalmente, ser responsabilizado. Então, espero realmente a compreensão de todos, e, acima de tudo, que cada um também tenha certeza que as ações do governador, as ações de toda a equipe de saúde do Brasil, elas estão voltadas com base técnica, com base científica, pensando no melhor de cada um, pensando na vida de cada um. Isso é importante, que cada um de nós tenha consciência. Sabendo, volto a dizer, e isso me preocupa muito, que teremos sérios problemas na questão econômica financeira. Mas isso eu também tenho certeza que nós vamos conseguir superar, porque nós já mostramos que somos um povo unido, e eu peço que unido nós fiquemos, para juntos, fortes, e com muita união, termos a disposição para vencermos mais essa batalha. Muito obrigado.